Como lidar com a angústia e a incerteza quando vemos nosso tapete de crença sendo puxado dos nossos pés? Veja o que isso acontece quando passamos a conhecer as práticas do Zen. É, na realidade existe uma desconstrução. Nós estamos acostumados a crenças, né? Há crenças confortáveis e de repente o Zen vem e diz a você que era tudo ilusão e fantasia. Não é muito diferente de uma criança que você diz que Papai Noel não existe. E aí ela se sente chateada com essa situação, não é? Então normalmente nós não fazemos isso. Nós deixamos que as crianças amadureçam e descobram sozinhas que Papai Noel é uma fantasia. E aí quando elas se dão conta, naturalmente, o choque é menor. Mas as nossas crenças em deuses, anjos, demônios, céus, infernos, ou entidades quaisquer sobrenaturais que possam nos ajudar, na realidade é uma reação infantil que nós temos. Nós queremos alguma ajuda que venha de fora, que nos socorra nos momentos difíceis. E isso é difícil de acordar para essa situação. É como se alguém não quisesse abandonar a criança em Papai Noel e ficasse adulto ainda esperando presentes no dia de Natal. Muito obrigado, sensei.